Era mó trabalhador Mas a novinha aqui do lado Não dava valor Mas o tempo se passou E na vida louca O moleque se julgou E hoje ela vai pagar pra ver Pode ir pra quando eu brotar pra ela Eu vou dizer Vou dizer É que hoje eu tô te pedir Ó pra você Vou mandar tomar Depois, depois comigo É que hoje eu tô te pedir Ó pra você Vou mandar tomar Depois comigo É que hoje eu tô te pedir Ó pra você Vou mandar tomar Vou mandar tomar Depois comigo É que hoje eu tô te pedir Ó pra você Vou mandar tomar Depois comigo Ouvi o nome do homem Eu não vou nem comentar DLR Prod É que respeitar E aí DLR divulga Solta mais uma Era mó trabalhador Era mó trabalhador Mas a novinha aqui do lado Não dava valor Mas o tempo se passou Mas o tempo se passou E na vida louca O moleque se julgou E hoje ela vai pagar pra ver Pode ir pra quando eu brotar pra ela Eu vou dizer Vou dizer Vou dizer É que hoje eu tô te pedir É que hoje eu tô te pedir Ó pra você Vou mandar tomar Depois de comer Depois de comer É que hoje eu tô te pedir Ó pra você É que hoje eu tô te pedir Ó pra você Vou mandar tomar Depois de comer É que hoje eu tô te pedir É que hoje eu tô te pedir Ó pra você Depois de comer É que hoje eu tô te pedir É que hoje eu tô te pedir Ó pra você É que hoje eu tô te pedir